Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Bianca Ludwig e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E esse vídeo inclui uma caixinha que chegou pra mim e eu tô muito ansiosa, ser bem sincera pra vocês, porque essas dals são muito especiais pra mim porque a mãe que me fez, eu já tava tentando tirar o plástico, porque quando eu tô sem tesoura, eu não ia ter como tirar com vocês bem na hora. É uma caixinha bem pequenininha, eu não sei como coube elas duas aqui, já tô dando spoiler, duas. Mas, para ver, eu encomentei com a Bank Dolls, que é uma ótima importadora e foi pelo preço maravilhoso. Vou botar até meu nanuzinho aqui, ó. Legal, não tinha visto, agora que eu vi. Ih, tchan 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 tchan. Opa, já dá pra ter uma ideia de como é que elas vieram e quem são. Tá. Caiu isso daqui primeiro? Então, bora mostrar ali esse primeiro. Aqui tá o suporte de uma delas. Atrás tem algumas coisas escritas, falando de onde que veio, no caso. 2022 MGA. O resto eu não tô conseguindo entender. Minha vista sem óculos é péssima. Daí, é quase do mesmo estilinho da Chanel, porque são da mesma franquia, mas não vai focar, porque tá na câmera da frente. Esse daqui só é um pouquinho mais escuro, mas é do mesmo jeito. Ó, esse daqui é mais claro, esse daqui é mais escuro. Um pentezinho, que toda a doll deve ter. Uma querida. Lívio, lívio, lívio. Vou botar primeiro os acessórios. Vem os dois, eu esqueci o nome, ganchinhos, pelos suportes. As duas artes. Ai, gente, eu tô tão feliz por aqui comendo. Eu fiz tudo correndo, pra poder abrir logo a caixa. E outra escovinha, duas escovinhas. Como é um chupé que a gente não vem com um segundo look. Não se decepcione nem por isso, mas elas rolam com duas. Juro pra vocês, são lindas. E bora primeiro com a personagem que eu sou um tipo... Ah, pera. Só pra mostrar como são duas. Veio bem embalada, ó. Tá mostrando o rosto. Veio bem embalada. Essa daqui, como eu sei que é minha favorita, vou deixar por último, porque é melhor a gente guardar pro final. Bem embalada e bora... Abre aqui. Aliás, obrigada, Vamp Dolls. Obrigada por tudo. Seu trabalho é excepcional e... Ai, que coisa linda. E... Provavelmente, no futuro eu vou comprar de novo, de novo, de novo, de novo. Porque teu preço é maravilhoso, você é um amor de pessoa. Ai, eu só tenho que dar um jeito no cabelo, mas... Gente, que linda. Que linda. Tô apaixonada. Eita, eu tô tão apaixonada pela própria boneca, que eu nem mostrei pra vocês ainda. Essa daqui, se eu não me engano, é a Naomi Storm. Ela faz parte da Gênesis Storm de Shadow High. E pensa num bonecão lindo. Do... Esse daqui é um casacão de pelo. Ai, é tão felpudo, é tão legal, é tão gostoso. E... Olha essa roupa. Tem um simbolozinho que parece o da Versace. Eu não tenho certeza se é. E veio com esse botão. Arrasou tudo, pisa em todo mundo. E... Que lindo. Que lindo. Que lindo, na verdade. Olha essa bolsa maravilhosa. Eu só... Adoro. Momento apreciação. Ela tem as unhas pintadas enormes. E tem anéis nos dedos depois. Eu vou fazer um vídeo mostrando melhor. Esse daqui só é um botão. E... Tá com cheirinho de caixa ainda. Porque... Gente, quando a gente... Importa com alguém, a gente escolhe a opção com caixa e sem caixa. Mas todas as bonecas, ela vem com caixa. Só que tira no depósito. Então, ela é nova. Só que... Foi tirada da caixa. Pra poder vir pro Brasil. E... E bicha, ainda tô esperando ela dois meses. E assim mesmo. Não... Não é culpa da nossa queridíssima Zanta. É... Que importação demora mesmo. E eu super entendo. E agora vamos pra minha... Favoritíssima. Eu amo essa boneca. Entendi. Juro pra vocês. E... Vou até levantar um pouquinho assim. Porque... Ainda agora eu não mostrei. Com certeza. Eu estou simplesmente apaixonada. Eu acho que por enquanto, na minha coleção, não tem nenhuma outra doll que eu esteja tão fensurada. Que coisa linda. Não, sério. E gente, uma coisa que eu sempre me assusto com Shadow High. É o tamanho da boneca. Porque... Eu só... Eu era acostumada com o Ever After High. E... Elas são pequenininhas. Meio franzina. E elas são corpuda. Bonita. E... Gente, olha o tanto de cabelo dessas preciosas. E olha o tanto de acessórios na cabeça. Dois lacinhos. Na Maria Chiquinha. Essa tiara. Os... A franjinha. Tá dura de cola, mas... Tá tudo jóia, velho. De caixa. Então, não tem problema. Ah... E o chicletinho. Se eu não me engano. Ele sai. Eu não sei como que tira. Eu estou com medo de tirar e quebrar. E eu não quero quebrar, mas... Pensa. Uma boneca. Maravilhosa. E eu... E a franjinha tava na cara. Tem os brinquinhos. Mas eu não mostrei os brinquinhos na Naomi, né? Essa daqui é a outra gêmea. Que é a Veroni. E a favorita. Muito linda, gente. Esse daqui também é um casaquinho. Tá com um lacinho aqui. Não quero tirar. Juro pra vocês. Ainda tem um acre aqui. Só que eu acho que esqueceram de tirar. Só tava aqui mesmo. Daí embaixo tem um cropped. A sainha que é do meio taninho do... Do... Do casaco. E os botõezinhos são... E se eu não me engano os bolsinhos são funcionais. Mas... O que que cabe nesses bolsinhos minúsculos, né? E vem com essa meia linda. E esse sapato... Tô apaixonada. Ai, que salto lindo. Gente, dentre as gêmeas shadow, essa é a minha favorita. Linda, maravilhosa. E super tem meu coração. Ih, peraí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui as duas de uma vez. Prenda o cabelo. Coisa linda. Eu sou apaixonada brasileira. Chegou, cara. Eu até acredito. E... Obrigada, Vamp. Seríssimo. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque... Pensa numas bichas maravilhosas. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando todos os acessórios que elas têm no corpo. Só não tô mostrando agora porque eu tô na câmera frontal. Eu não tô com um cenário muito bom. Até que tá um cenário melhor do que antes. Porque tá uma parede branca. Que não atrapalha. Não tem bagunça. Mas... Ai, sem querer eu arranquei o brinco. O que ele prendeu no cabelo? Ah... Cadê o brinco? Perdi o brinco da Verônica. Justo hoje, agora, neste momento que ela acabou de chegar, pelo menos vai dar pra mostrar. É que... Mostra. O bom que dá pra mostrar agora pra vocês. Prendeu no cabelo. É, é, é. Chegaram. Sério que prendeu aqui no cabelo, droga. Consegui tirar depois de muito sacrifício. Olha que brinquinho maravilhoso. Ele tinha brinquinho no cabelo, gente. Por isso que eu tava desesperada. Gente, pro vídeo de hoje, por enquanto, é só. Porque depois eu vou arrumar o cabelinho delas que tá um acúmulo de cola. Mas tudo bem, depois eu limpo. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando os acessórios do corpo dela. Ah, aliás, eu nem mostrei. Olha que bolsinha. Maravilhosa. E olha essas unhonas. Chegas lindas. Outros 500, né, gente? Tô apaixonada. Ó, ó. Linda demais. Obrigada, gente, por terem assistido. Depois eu faço um vídeo mostrando todos os acessórios dela. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.